Aí vem o Beto Fuscão, dos 22 tem 5 aí, ex-Inter e Grêmio, um é o que tá com a bola aí, Macedo, o outro é o que foi dominar, tentar dominar o Macedo, ó o chance do Palmeiras aí, Jorge Mendoza, Palmeiras, primeiro gol no Pacaembu, Jorge Mendoza, foi uma paradeira da defesa do São Paulo, o Estevam espiou, o outro espiou o que o Estevam tava fazendo, e o terceiro espiou o que os dois estavam abrondando, o Jorge Mendoza olhou e atirou, e abriu a contagem. Mendoza, Rosemiro penetrando, ó, bolão pro Mendoza em excelentes condições, e o Palmeiras vai fazer 2 a 0, aí, Jorge Mendoza, 2 a 0 para o Palmeiras, É quase que uma reflexão guardadas as proporções de distância do gol, do lance anterior, a facilidade que ele encontrou de passagem foi a mesma, 2 a 0, Jorge Mendoza para o Palmeiras.